Você agora a música vai ser diferente, vai ser outra música. Você prepara agora, sabe o que? Os parabéns. Ó, prepara todo mundo que a gente vai levantar aqui agora. Porque ele já tá chegando, ele já chegou. É o aniversariante do dia. Ó a festa. Você é fã aqui, ó. Pra quem não sabe, né, gente? O Léo, ele é fã. É, telefone tocando aqui. Não, telefone tocando ao vivo. Ó, Léo, parece com você mesmo, cabelinho assim. Ó, quando você dá aqueles negócios que a Lisa... Você é lá, gente. Você é lá, gente. Ó, parou com isso. Ele tá fazendo isso mais não. Gente, olha só, você gostou tudo no Clio, ó. Ele gosta, ele gosta muito. Ele é fã aí do forró, né? Eu tô aqui, ó. Tá vendo aí? Obrigado, Brito. Eu tenho que agradecer a todos vocês, né? Você envia uma família, de fato. Tô aqui já tem dois anos e três meses. E eu passo mais tempo com o pessoal do trabalho do que com a própria família. Então, eu só tenho mesmo que agradecer a todos vocês por esse momento especial, né? Por a gente dividir tantas alegrias. Verdade. Tristeiras também. É. Que a vida é isso. Mas, muito obrigado mesmo. Sou muito grata. Nós que agradecemos, viu? Ó, Leonardo Dias. Ó, é. Ó, o pessoal tá dizendo que estão te esperando presente lá fora. Você não quer não, né, encarar? Não, volto não. Pra quem não acompanhou, aí o Leonardo encarou o nosso fio pra um projeto que ele tá na internet, né? Pra um portal de Itabaiana. E não se deu muito bem, não. E tinha moto. A gente fica brincando com isso. Eu passei direto ali. Aí ele passou correndo quando viu. Não, não quero saber. Pois é. Mas aí mostra que a gente tem que ter cuidado também. Isso aí já fica. Ó, espero que você tenha gostado. Quero agradecer aí. A decoração ficou linda. Tenho certeza que super saboroso. Léo, dá uma olhada nisso que a gente preparou. A decoração ficou linda. Obrigado.